Ai meu povo, começando mais um vídeo aqui com vocês. Como é que vocês estão? Meu nome é Ked, eu vivo aqui na América há 4 anos e nesses 4 anos eu mostro pra vocês o nosso dia a dia. Hoje eu vim trabalhar na faxina sozinha com duas crianças. Essa é a realidade de quem vive aqui. E o marido foi trabalhar com a Júlia lá no trabalho dele, que ele vem de carro pra quem não sabe. Então hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como tá sendo o meu trabalho com as crianças e o marido vai mostrar pra vocês como tá sendo o trabalho dele com a Júlia lá. O Thiago não veio porque ele tá na escola, ele tem... Depois da escola também tem questão de treino, né, do basquete. Pra quem não sabe, meu filho joga basquete aqui também. Mas enfim, Júlia... Não. É muito filho, a gente esquece. Calma aí. Isabela e Lucas vieram comigo hoje, não tiveram aula, então eu tive que trazer. Não tinha jeito. Mas aqui na América é isso. A gente dá sempre um jeitinho, entendeu? Pra poder conseguir dar conta do que a gente tem pra fazer no dia a dia. E agora eu já cheguei. Botei aqui, ó. Minha máquina tá secando, a outra tá lavando. Enquanto isso, eu vou começar a limpar essa cozinha aqui, ó. Tá vendo? Como é que tá? E eles estão aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Já estão aqui jogando. Dá oi pro povo. Dá oi pro povo. Oi. Oi. Essa lei é da Roche. É da Roche. A meia dela é da Roche. Deve ser minha cliente. E ainda tem isso, povo. Minha cliente tá por aí, né? Então, é a... Até porque você não vai ver onde você esquece, pode levar a criança pro trabalho. Na realidade, gente, não. Não é que possa levar, né? A maioria das vezes você não pode levar. Mas como eu trabalho pra mim, e os meus clientes, eu tenho contato com eles diretamente, quando acontece um imprevisto desse, de eu não ter com quem deixar eles, eu mando mensagem. Olha, eu tô trabalhando hoje, mas eu tô trabalhando com os meus filhos. Tem algum problema? Você me libera? Você quer remarcar a faxina? A maioria deles, pelo menos comigo, gente, sempre fala, não, pode trazer as crianças, não tem problema nenhum. Tem gente que deixa a lanchinha e tudo pra eles, porque já aconteceu aqui outras vezes. Mas, enfim, deixa eu começar a ajudar aqui, que eu quero terminar logo essa faxina pra poder ir embora com essas crianças. Fala, povo! Tudo bem? Edson aqui. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje, iniciando mais um vídeo aqui, top, bacana demais. Hoje eu vou levar a minha filha mais velha, a Júlia, pra ter um dia de vendedor de carro comigo. Cadê ela? Ah! Tô muito animada, meu povo. Olha, me vesti como vendedora hoje. Tô animada, entendeu? E vamos sair vendendo carro. Bora! É isso aí, galera. Se você não se inscreveu nesse canal, se inscreva nesse canal aí. Deixa aquele like, aquele comentário maroto e vamos pro vídeo. Bora! Tchau! Tchau! Calma aí, filho, rapidinho Gente, ó, terminei a cozinha Toda limpinha Tá vendo? Agora eu vou lá pro banheiro Gente, tá sendo uma luta Fazer as coisas aqui com eles e gravar pra vocês hoje Meio de rolinpei Você pode botar só esse banco aqui pro lugar Falta ver que há também o chão E eu vou lá pro... Ah, tá guardando a água aqui também Eu tenho esse, vou pegar e vou botar Gente, tá sendo bem difícil Gravar pra vocês aqui hoje Porque as crianças Querem o telefone, entendeu? Porque eles não trouxeram o tablet Não trouxeram o telefone, não trouxeram nada E eles querem o meu pra poder ficar quietinho E como eu quero gravar pra vocês Fica meio complicado Mas eu vou conseguir, vaza Agora sim, ficou melhorzinho Agora eu vou pra aquele banheiro lá Então, gente Esse vídeo vai ser incrível Porque como vocês podem ver Tá cheio de carro por aqui, né? Vocês já tão vendo isso Hoje eu vim passar 24 horas Ou um dia De trabalho com meu pai Aqui na loja de carro Que ele trabalha em Orlando Isso mesmo E olha essa loja Vocês viram isso, meu povo? É incrível Tem várias opções de carros E é bem em conta também Eles vão ter uma promoção agora Nesse mês de janeiro Que eles dão dois anos de troca de óleo grátis Não é isso, pai? Imagina o quanto vocês vão economizar Aqui o pessoal costuma trocar em Orlando E é tipo assim Em Orlando No Walmart é 40, 50 dólares Então imagina uma economia De dois anos de troca de óleo Eu achei incrível essa promoção E olha isso Quando você entrar na loja, povo É isso aqui que você vê Olha que incrível Já começa com esse Tesla aqui Que, meu Deus Olha aquela TVzona ali dentro De painel Muito lindo Tem vários, vários carros aqui Esse aqui sempre me lembra Do Velozes e Furiosos Olha aquele lustre Licença, né, meu povo? É lindo demais esse lugar E eu tô muito feliz De ter vindo trabalhar com meu pai hoje Então vou mostrando pra vocês Eu tô aqui Praticamente já acabei esse banheiro, gente Tá só Passando aqui um pano bem úmido Nesse vidro E vou ilustrar ele Pra ele ficar brilhando Gente, ele tá toda hora As crianças pediram alguma coisa Mãe, quero água Não é fácil, gente Trabalhar com criança, não Não é Assim, é É complicado, sabe? Mas No meu início aqui Ó, eu tô tocando um negócio Até pra falar com vocês Tá difícil hoje Mas no meu início aqui, gente Quando eu comecei a trabalhar pra mim Quantas vezes, sabe? Eu tinha que trazer as crianças Época de De férias A Júlia ficava, sabe? Mãe, eu posso tocar na garagem? Aqui Tá vendo? Pra falar com vocês Tá sendo difícil hoje Eu posso tocar na garagem? Pode Na garagem pode Ele pegou O violãozinho lá Que a cliente deu pra ele E quer tocar agora Então assim Eu não indico, sabe? Trabalhar com uma criança Mas assim Numa situação de Como é que se fala? De emergência Graças a Deus Meus clientes não reclamam, não Mas gente É difícil É difícil Porque hoje aqui Eu já falei Sossega Fica quieto Mais de 20 vezes Sabe? E como eles querem meu telefone Toda hora eles ficam me solicitando Não só por causa do meu telefone Mãe, eu quero água Mãe, agora eu posso ir no banheiro? Aí eu acabei de limpar o banheiro Entendeu? A criança não pode usar? Claro que pode Mas tipo assim E fora que eu acho que é mais demorado Sabe? Porque toda hora eu tenho que parar E hoje como eu ainda tô conseguindo É a rapidez de não falar Calma aí, Kese Pensa pra você falar, né? E hoje como eu estou gravando Pra vocês também Tá ficando um negócio assim Engraçado, entendeu? Porque eu tenho que prestar atenção Na minha faxina Que eu não posso Já que eu trouxe meus filhos E o cliente sabe que meus filhos Estão comigo Eu não posso também dar a mora De deixar a casa de qualquer jeito Pra ele achar assim Nossa, veio com os filhos E não limpou direito Entenderam? É, meu povo Vida na América Não é fácil Povo, meu pai tá vindo aqui Me mostrando alguns carros E olha isso aqui Essa aqui é uma BMW Qual é, pai? A X7 A X7 Olha isso Esse aqui é o painel dela Maravilhoso Mas esse banco, gente Ganhou meu coração Esses banquinhos assim Claro, coloca aí nos comentários Eu sou a única que gosta assim Desses banquinhos diferentes Não que preto seja feio Eu também acho lindo Mas esses assim Eles dão um contraste Tão lindo no carro Achei maravilhoso E olha isso, gente Olha isso Olha essa roda Licença, né? Olha que lindo Eu acho top demais Brilhando ainda, tá, gente? Brilhando Agora vou mostrar pra vocês Ali a mesinha do meu pai Pô, essa aqui é a mesa do meu pai Olha que chique, gente Ó, ele já tá aqui trabalhando Aí aqui tem os negocinhos pra ele escrever Tem esse computadorzinho E essa aqui é a minha cadeira de hoje De estagiária Aqui é a minha E pô, foi a minha primeira vez aqui Como eu disse pra vocês Então tô tentando ajudar No que eu sei E no que eu consigo Assim, de às vezes responder o pessoal E por aí vai E se você tá vindo aqui pros Estados Unidos Já mora aqui Tá procurando o carro Já chamo meu pai Vou colocar o Instagram dele aqui É Edson Eu vou escrever pra vocês aqui E já vai lá Porque ele consegue ver Fazer tipo uma cotação Pra te dizer direitinho Quanto você precisa de entrada E tudo mais Eu tenho certeza Que ele vai te ajudar A conquistar o seu carro Porque, ó Não é pra puxar saco não Mas meu pai é o melhor vendedor De Orlando Pode falar, né, pai? Com certeza É Não só de Orlando Mas da Flórida E dos Estados Unidos E do Rio inteiro Mas é isso Vou mostrar pra vocês E agora vamos trabalhar um pouquinho E agora vamos lá O povo já daqui a pouco tá dando um horário e a gente vai ter que almoçar. Então a gente vai lá almoçar e eu vou tentar fazer um takezinho pra almoçar pra vocês. Daqui a pouco a gente tá de volta já aqui. Vamos almoçar. Agora eu vou forrar as camas, meu povo. Enquanto eu tô forrando as camas, eu vou mostrar pra vocês. Cadê a Bela? A Bela tá lá? Não, aí não, mamãe. É só aqui, ó. Tira pra mamãe o pó, tá? Ela vai tirar o pó pra mim aqui tudinho. Arruma aquelas almofadas ali pra mamãe também. Tá bom? Você gosta de vir trabalhar com a mamãe, Bela? Adoro. Fala a verdade. Você gosta, filha? Gosto. Trabalhar com a mamãe? Sim, eu fico ali sentada. Mas você gosta de ficar esperando? Esperando? Muito não. Gente, o Lucas tá lá na garagem, ó. Porque o Lucas, ele é muito agitado. Então a Isabela ainda fica mais chamada na televisão. Ele tá lá cantando, ó lá. Ele tá tocando, ó. 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 E a Bela vai tirar o pó pra mamãe. Eu vou forrar agora as câmeras. Aqui já tá tudo pronto também, gente, ó. Tudo limpinho. Nem mostrei pra vocês, né? Ó. Agora vamos lá, meu povo. Lato, gente, ó. Como ela tá arrumadinha. Gente, olha eles de no fundo, ó. Silêncio, gente. Se a cliente entrar aí, vocês gritando desse jeito? Não pode. Não pode. Vai quebrar o negócio da mamãe. Olha, gente, só Jesus. Tá, deixa aqui em cima. Lucas, bota aqui em cima, por favor. E para de gritar e fica quietinho. Tá vendo aí, povo? Só Jesus. Agora eu já forrei essa, agora eu vou forrar essa daqui. E vou colocar vocês aqui pra vocês me acompanharem. Próximo. Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights. Won't stop for traffic lights. E eu quero saber, eu quero saber Se eu nunca descobrir onde o caminho vai Mesmo se eu cao, eu vou continuar procurando Eu vou continuar procurando minhas Eu vou continuar procurando minhas Eu vou continuar procurando minhas Pronto, o quartinho tá tudo ok Tá escuro assim, gente, porque eu fechei ali, ó Aí eu tive que até acender luz pra vocês poderem ver Tá tudo direitinho aqui E agora eu vou forrar a última cama Porque a Abel já tirou o pó daqui Eu já limpei a cozinha, já limpei essa mesa Já limpei também o outro banheiro daqui de dentro Mas eu não forrei essa cama Só forrar essa cama aqui, passar o VEC e acabou Pô, a gente já chegou no almoço Já tá quase vendido, né? Quase vendido Olha isso, pô O negocinho sobe, o volante se ajusta pra você, tá louco? E esse banco? Marronzinho, olha que lindo, gente O que é? Câmera de régua de 360 Caraca, HD, tá? Não é de brincadeira isso aqui, não Final de tal Tá maluco? E ele sobe, gente É uma TVzinha Você desligou o carro e ela baixa Desliga aí, pai Pra eles verem Caraca Com teto solar ainda, tá? Teto panorâmico Caraca, bonito isso aqui Arrasou Mas vamos lá Vamos continuar Eu acho que a gente consegue vender esse carro hoje, meu povo Vamos, 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 vamos Então, gente Isabela tá limpando Isabela Olha aqui Tô gravando Pronto, povo Casa finalizada Foi o que deu pra gravar pra vocês hoje Eles já tão ali fora, ó Já falei pra eles Vai lá pra fora Já tão aqui no carro Ó Ó, eles tão ali no carro já E eu vou só fechar essa porta aqui Pra gente ir embora O povo já está de noite Como vocês conseguem ver Olha só É a lua? É a lua ali em cima E a gente ainda está aqui Maravilha de Deus Deixa eu pegar Meu celular não está aqui Mas agora já são tipo Seis e pouquinho São quase sete horas E eu acho que daqui a pouco A gente já deve estar indo pra casa Mas eu tô gostando bastante Da experiência A gente tem feito bastante Coisinhas online e tal A gente foi um do cliente Esse tipo de coisa É... Mas é basicamente isso Gostei de vir aqui hoje Mas fica até o final, gente Que eu vou mostrar também lá em casa Passei o dia todo sem minha mãe Já não tô acostumada Eu passo o dia todo com a minha mãe, gente Mas é sobre isso Agora vamos lá dentro Acho que meu pai deve estar respondendo mais com a gente Deixa eu mostrar pra vocês Olha lá, ó Tá vendo, gente? É a maioria das coisas que a gente faz A gente fica mais sentada respondendo E quando o cliente vem A gente ajuda, basicamente e tal Mas eu amei a coleção assim De carros Gostei bastante Não é fácil, né, gente? Porque é ligação, é isso É aquilo, outro e tal Mas é até divertido Gostei Gostei Oi povo, estamos de volta aqui Como vocês podem ver A gente já tá aqui dentro do carro Né, pai? Sim A gente já tá voltando pra casa E o meu povo Agora já são 7h49 da noite A gente tá aqui Na verdade a gente saiu de casa Desde o momento que a gente tava fora de casa Foi o quê? 9 horas? Foi até antes de 9 Nossa, a gente tá Basicamente 12 horas na rua já E foi legal Meu povo Saiu meu primeiro sold Gente, tô muito feliz Isso eu não tô entendendo, entendeu? Mas eu tô muito feliz Muito mesmo E agora a gente tá indo pra casa Foi bem legal Eu gostei bastante Assim, tem horas de pico Que você fica meio Pra quem que manda mensagem Pra quem que liga Pra quem Mas é muito bom Eu gostei bastante E pra mais vezes Vem com meu pai Sobre isso Agora vamos pra casa Povo, como vocês podem ver Eu já cheguei em casa Já tá de manhã Olha isso Sem merda E eu vim aqui falar com vocês Sobre essa experiência Como é que foi Tipo, dar uma review completa pra vocês Como eu disse pra vocês Tinha sido minha primeira vez Que eu tinha ido com meu pai Trabalhar com vendas de carro Eu não sabia muita coisa Pra falar a verdade Então eu fui fazendo O que eu conseguia fazer Eu conseguia responder os clientes E aí de pouquinho em pouquinho Também fui aprendendo Aprendendo as coisinhas lá E pro pessoal aí Que tá se perguntando Ah, mas como é que se faz Pra comprar a carro Aqui nos Estados Unidos É muito simples, gente Tudo que eles precisam É do passaporte Comprovante de residência E uma conta bancária Que você já tem aberta Só isso É literalmente só isso Então se você estiver interessado Volta a dizer Só ir no Instagram Aqui do meu pai Que ele consegue fazer Uma cotação pra você Consegue te falar direitinho Sua parcela Entrada E por aí vai Então já corre lá Se você tá vindo pra cá Ou já mora aqui Tá bom? E foi incrível, gente Gostei demais O pessoal de lá também É super de boa Eu falei com o pessoal Tinha um brasileiro Assim, que trabalhava também Na venda E tinha alguns hispanos Aí eu usei até meu espanhol Então eu gostei também Bastante nesse sentido De eu conseguir usar O meu espanhol E praticar ele, sabe? Mas foi incrível, gente Falar com um a um Como vocês viram A gente fez um sold Um não, tá, gente? A gente fez vários solds Eu agradeço a Deus Porque foi incrível Uma sensação muito boa Assim, porque você vai falando Com várias pessoas E aí tem gente que fala Ah, não Mas eu só quero pro mês que vem Ah, não Mas eu Aí chegou essa pessoa específica Que ela foi na loja A gente entendeu lá na loja Por isso que eu não consegui Mostrar muita coisa pra vocês Porque a gente tem que ficar Tipo, mostrando as coisas Aí pega a chave do carro Pra mostrar o carro E fazendo ficha E por aí vai, né, gente? Mas foi incrível Foi incrível, foi incrível Fiquei muito feliz De a gente ter conseguido Fazer o sold E com certeza Devo voltar lá Mais uma vez Mais algum dia Então já fica ligadinho Aí no canal Porque quem sabe Eu não posto outro vídeo E é isso, meu povo Espero que vocês tenham gostado De acompanhar comigo Que vocês possam vir E ter uma semana maravilhosa E não se esqueçam De se inscrever no canal Deixar seu like Compartilhar esse vídeo Aqui com seus amigos Se vocês quiserem Mais informação sobre carros Não se esqueçam também De ir lá no Instagram Do meu pai Que ele vai te explicar tudinho Tá bom? É isso, meu povo Um grande beijo pra vocês E até a próxima Deus abençoe Tchau!